Aprender sempre, quinto ano, ensino fundamental, matemática, sequência 3, atividade 4. Atividade 4. Emerson foi ao supermercado com o avô Adolfo para comprar frutas. Ele vai receber alguns amigos em casa e quer fazer suco para todos. Ele sabe que Júlio gosta de suco de tangerina, Ivan gosta de suco de melão, Ricardo de morango. Os outros amigos tomam suco de qualquer fruta. Decidiram comprar também limão. Ao chegarem à banca de frutas, viram os preços das frutas. Então, aqui nós temos Letra A Senhor Adolfo e Emerson compraram 2,5 quilos de tangerina, meio quilo de morango, 1,2 quilos de limão e um melão de 1,3 quilos. Quantos quilos de frutas levaram para casa? Letra C Letra C Então, na letra C, vocês podem pegar a calculadora de vocês para fazer a atividade. Então, na letra A, nós queremos saber o total de quilos de frutas que foram levadas para casa. Nós vamos fazer o quê? Uma adição. Nós vamos pegar 2,5 da tangerina, meio quilo do morango, 1,2 quilos do limão, 1,3 do melão. Então, nós colocamos 2,5 da tangerina, 0,5 do morango. Por que 0,5? Meio quilo em fração é 1 sobre 2. Um quilo equivale a mil gramas. Para nós encontrarmos a metade, meio quilo, nós temos que fazer o quê? Mil dividido por 2. Mil dividido por 2, 500 gramas. Então, aqui nós temos 0,500. Estes dois zeros após a vírgula, nós podemos excluir, ficando 0,5. 1,2 do limão, 1,3 do melão. Realizando a adição, 5,5. Lembrando que é vírgula embaixo de vírgula. Levaram para casa, 5,5 quilogramas. Ou 5,5 quilos e 500 gramas. Então, letra B. Se eles decidissem comprar o dobro de cada uma das frutas, quanto comprariam de cada fruta e quanto seria o total de quilos de frutas compradas? Qual seria essa medida em gramas? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqueles valores da letra A, 2,5 da tangerina, 0,5 do morango, 1,2 do limão, 1,3 do melão. E vamos multiplicar por 2. Por quê? Porque nós queremos saber o dobro de cada uma das frutas. Então, nós vamos fazer 2,5 vezes 2, 5. 0,5 vezes 2, 1. 1,2 vezes 2, 2,4. 1,3 vezes 2, 2,6. Agora, nós queremos saber o quilo, o total de quilos de frutas compradas. Então, nós vamos pegar estes valores e nós vamos fazer uma adição. Nós vamos somar. Fazendo a adição, chegamos ao número 11. Então, o total de quilos, 11 quilos. Mas, nós temos uma outra questão. Está perguntando qual seria essa medida em gramas. Nós sabemos que 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Então, nós vamos pegar 1.000 gramas e vamos multiplicar por 11 quilos. 1.000 gramas vezes 11 quilos vai dar 11.000 gramas. Então, o total em gramas, 11.000 gramas. Total de quilos, 11 quilos. Letra C. Se eles decidissem comprar meio quilo de cada fruta, quantos quilos comprariam e qual o valor da compra? Então, olha só. Quanto é meio quilo em número decimal? Nós sabemos que meio quilo é 500 gramas. Então, meio quilo, 500 gramas. Mas, para nós representarmos esse valor em números decimais, nós utilizamos 0,5. São quantas frutas? 4 frutas. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar meio quilo, 0,5, e vamos multiplicar por 4, pois são 4 frutas. Melão, morango, limão, tangerina. 0,5 vezes 4, 2. Então, quanto eles comprariam? Qual seria o total do quilo? Comprariam 2 quilos de frutas. Então, se eles fossem comprar meio quilo de cada fruta, ia dar 2 quilos. Agora, qual seria o valor da compra? O que nós vamos fazer? Aqui nós temos o preço do quilo. Então, a tangerina, 4 reais o quilo. Melão, 5,50 o quilo. 10,50 o quilo do morango. 3,50 o quilo do limão. Se nós vamos comprar meio quilo à metade, o preço será outro, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os valores e vamos dividir por 2, pois nós estamos falando da metade. Vocês podem estar utilizando a calculadora. Então, 4 reais dividido por 2, 2 reais. 5,50 dividido por 2, 2,75. 10,50 dividido por 2, 5 reais e 25 centavos. 3 reais dividido por 2, 1 real e 75 centavos. Agora, nós queremos saber o valor total da compra. Nós sabemos o total da quantidade de quilogramas que seria da compra das frutas. Agora, nós queremos saber o total do valor dessa compra. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Uma adição. Nós vamos somar estes valores encontrados. O que vai dar 11,75 reais. Então, o valor da compra seria 11 reais e 75 centavos. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.